Música 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 O Comitê Técnico de Organização e Software de Indocismo apresenta agora a palestra técnica OPCV ministrada por Alex Márcio e Pedro Nunes palestrante convidado de diversos eventos tecnológicos do Brasil e do exterior entusiasta de softwares baseados em licenças ou pensantes aficionado por jogos, desenvolvedor POSIX, intester e programador nas nossas áreas Por favor, peço que os participantes aqui presentes no momento das perguntas aguardem o microfone para que os que estão acompanhando por streaming possam escutar As perguntas podem também ser enviadas pelo Twitter, sism.br ou por e-mail, sism.com.br Obrigada pela palestra Bom, boa tarde Gostaria de mostrar algumas coisas sobre visão computacional É um assunto que eu tenho estudado já tem em alguns anos que eu tenho divertido um pouco de um tempo para cá mas é engraçado como todas as vezes que eu vou mostrar alguma coisa de visão computacional cada pessoa tem uma visão diferente sobre o assunto e geralmente todas estão certas Quem já ouviu falar de visão computacional? Então, quem não ouviu vai ouvir agora, sempre bom dar uma olhadinha sobre esse assunto que é o que eu acho que com o aumento do poder de processamento das máquinas deve se tornar a próxima tendência no ramo de desenvolvimento de software O interessante da visão computacional é que tem uma série de bibliotecas, uma série de recursos baseados em software livre Então, acaba sendo uma entrada para a gente poder dar uma olhada Bom, preparei uma lindinha para a gente poder... Para vocês terem uma ideia do que vai ser considerado, né? Primeiro eu vou explicar que a gente é um mané que está aqui, né? Provavelmente... Quem aqui já não conhece, já não viu em algum lugar? Não, eu não estou... Não quer dizer que também não vejo dinheiro para ninguém, isso é bom, né? Geralmente quando você pergunta quem aqui não conhece, cara? Não conheço, é pior A gente vai dar um overview do que é visão computacional para quem ainda não conhece o conceito Só que é um conceito meio abstrato, né? O cara te explica como funciona, sei lá, fractais, etc. Mas para que que serve? Aquela pergunta que a gente faz desde o colégio Para que que serve isso? Se não, nem explica se eu não vou usar Então a gente vai dar uma olhadinha nisso, né? Para que que serve a visão computacional Dar um overview do que que tem software livre No caso, qual que é a relação da visão computacional com o software livre Dar uma olhada no PCV, né? O que que é o PCV? O que que seria uma biblioteca que trabalha com visão computacional? Essa é a ideia do PCV, então a gente vai dar uma olhadinha e conhecer o que que é o PCV O overview dos recursos Oferece centenas de recursos, então Para ter um caminho aí para onde começar é bom É bom saber quais são os recursos que a biblioteca oferece E depois uma... Sempre que eu vejo essa biblioteca, sabe? Assuntos complexos, etc. Pelo menos para mim a primeira coisa que eu penso é legal Mas isso é tão abstrato, tão... É legal o resultado final, mas é difícil de começar a programar Quem aqui programa? Em qualquer linguagem, enfim Então, não sei se vocês tem essas dúvidas Mas quando você vê aquele assunto complexo Por exemplo, tem um joystick que foi desenvolvido agora Que trabalha com frequência cerebral Aí você imagina Pô, será que é complicado, né? Será que é simples? Quando você pega uma tecnologia complexa como essa Começar a mexer daquele gelinho na barriga, né? Então a gente vai dar uma olhada nisso Eu tenho um sample de um código A gente vai dar uma olhada linha a linha para poder Poder ver se é difícil, né? Desenvolver com a OpenCV Na realidade eu já respondo que não é Mas é interessante dar uma olhada Baitings para outras linguagens, né? E para responder essa pergunta Quer dizer, eu sou obrigado a desenvolver a linguagem nativa da OpenCV? Então tem a resposta E aí a gente vai dar uma olhada nos samples Que são distribuídos com a própria OpenCV Para a gente ter uma ideia de o que dá para fazer Para começar com a OpenCV A ideia é essa Parece que tem uma sessão de dúvidas e agradecimentos ali Primeira pergunta, né? Quem que é esse mané? Eu sou um, como fala ali no último item Um cara carachá Eu acho que hoje no mercado de tecnologia Todos nós acabamos sendo cara carachá, né? Não existe mais espaço, pelo menos que eu vejo Para um especialista que não conhece as outras áreas Eu comecei trabalhando com Linux Em 97, 98 Participei de diversos eventos Falando sobre desenvolvimento para Linux Sobre GTK, sobre a X-Line E num determinado momento eu comecei a trabalhar na parte de segurança Bom, na parte de segurança Eu me apaixonei pela coisa E toquei palestra de segurança, evento de segurança, etc Só que eu sempre fui um aficionado por jogos Eu sempre gostei muito de jogos Acho que Quem é que não gosta de jogos? Não gosta, eu odeio jogos E aí não tem Até a lei, né? Bom, então Fui desenvolver para a área de segurança Trabalhei já com alguns IDS Trabalhei bastante com a parte de desenvolvimento de POCs, né? Que são Crew of Concepts Então você pega a vulnerabilidade e desenvolve uma prova de conceito para ela E ainda desenvolvo, né? Só que hoje a parte de segurança se tornou mais um hobby Quando ela se tornou hobby, ela mantém intensidade e não aumenta, né? E a parte de games se tornou minha profissão Eu trabalho num estúdio de games chamado Metacore E é uma equipe pequena, mas bem concentrada Nós temos uma ligação, um pipeline de comunicação muito bom E todos apaixonados por visão computacional Que o livro vai falar daqui a pouquinho, vou mostrar o que que é Ainda palestras sobre segurança da informação Tenho palestras marcadas para muito bem na Europa Palestrei esse ano No Brasil eu ainda não... De 2007 para cá eu ainda não palestrei mais Porque os eventos de segurança no Brasil Eles não... Eles não dão muita prioridade para software livre É incrível Que... Aqui eles estão... Como são patrocinados por empresas de software proprietário Acabam dando mais... Dando mais foco em software proprietário e tal O processo, né? O número de técnicos bons de segurança da informação do Brasil Tem diminuído por causa disso Ou a gente se torna usuário de tecnologias de outras empresas Ou... Ou então é... Meio excluído no mercado Não tem... Não tem tanto espaço Mas aí vamos lá ao assunto da palestra Que não era quem era o mané, né? O que que é visão computacional? Visão computacional pode ser simples com amistade Depende da visão A minha... A minha ideia de visão computacional Que eu acho que é próximo da visão acadêmica É que é um processamento de dados captados através de imagem Então você vê uma câmera Essa câmera... Por exemplo, pode filmar aqui a plateia E ela fala... Tem... Sei lá... 40 pessoas entediadas E duas que não estão tão entediadas assim Mas não estão entediadas porque estão dormindo Então... Tá se divertindo em outra camada É mais ou menos essa a ideia da visão computacional É você conseguir capturar a imagem E tirar informações dessa imagem Ou a câmera pode falar... Metade das cadeiras... O computador processando o vídeo da câmera Fala... Metade das cadeiras não estão ocupadas E fazer um tracking De quantas cadeiras Estão ocupadas por pessoas dormindo Porque aqui no caso é a metade É mais ou menos essa a ideia da visão computacional É um... É uma coisa que é apaixonante Porque... Quem... Quem é do tempo do Robocop 1? Pelo resto é mais velho Eu não assisti... Não assisti... Bom... O lance do Robocop é que aquele momento... Primeiro momento... Que mostra... Tem um cara lá com uma menina... Tem duas partes no Robocop que tem visão computacional Que é interessantíssima Uma é que o cara tá com a menina e ele atira na saia da menina Que... Gosta o nomirinha... Calcula o melhor lugar pra atirar, etc... Aquilo lá é visão... É o passado, mas é visão computacional Outra parte interessante de visão computacional É do Robocop quando ele atira Que mostra o vídeo da câmera E uma tarjetória que a mala deveria fazer Dentro daquele vídeo Isso também é visão computacional Eu tenho um videozinho Que mostra uma interface gestual baseada em visão computacional Que é... Aquilo lá não foi implementado Provavelmente tem uns 20 anos pra ser Mas eu vou... Depois do próximo slide a gente dar uma olhadinha dele Que é... É como... Eu acho que visão computacional vai ser utilizada no futuro, né? Todo mundo entendeu o que é visão computacional? Tá... E pra que que... Eu tô com o slide a perguntar Pra que que serve isso? Quem... Quem acertar aí vai ganhar um presente da Gabriela Que me convidou Pra palestra aqui Ela tem os brindes... A retirada é com ela Mas ganha um brinde Né, Gabi? Acho que não... Tudo bem... Mas ganha orgulho Não ganha um brinde, mas ganha orgulho Quem aqui... Dá uma ideia fora o Robocop E o Exterminador do futuro, né? Pra que que... Seria visão computacional? Quem arrisca? O Kinect da Microsoft seria uma visão computacional, né? É... O Kinect... É sim... Ele é baseado em visão computacional Nós estamos desenvolvendo um port... Na real, até foi um negócio que... Eu acho interessante como no software livre as coisas caminham, né? Porque... Quando eu vi o... A ideia do projeto natal... Que é o Kinect... É... Eu pensei em desenvolver algo similar Pô, isso não é difícil de fazer com o PCV Na realidade, até... Quando eu falo que não é difícil, não quer dizer que seja rápido Mas não é difícil de fazer um Kinect inteiro baseado na UPCV E a minha ideia foi de começar a fazer um port Que é uma interface gestual Que já tá na última fase de desenvolvimento lá na empresa E que a gente deve abrir o código A hora de terminar, nós vamos abrir o código No mercado de games, é bem pouca coisa que é open source, sabe? Vocês podem... Vocês vão perceber que a maioria das coisas são fechadas Por quê? Existe um monopólio do mercado de games Existem umas chamadas de uma hierarquia muito bem definida E nós temos ótimas iniciativas como a Oli, etc. Mas o mercado de games é coisa meio fechada E bibliotecas como essa, voltadas pra games e abertas É um movimento muito interessante, né? Então, até nessa máquina... Essa máquina tá rodando com Windows 7 E o OpenCV roda perfeitamente aqui Sem nenhuma modificação de código Eu pego esse código e jogo no Android Porque eu tenho um celular Android A nossa Libra vai rodar em Android também E em Mac, eu sou usuário de Mac, mas também roda em Mac A OpenCV, ela não tem muitas dependências Então ela oferece uma portabilidade muito grande entre os sistemas operacionais Mas o Kinect é um exemplo de visão computacional Talvez o exemplo mais interessante? Não, mas por causa de mercado ali A Microsoft fez da forma que ela chave... Alguém já viu o Kinect funcionando? Você já viu? É interessante a forma que flui o movimento? É, ele faz um match muito parecido, né? Só que... Ele faz umas coisinhas, mas normalmente... Não, é problema da Microsoft Surpresinha Normal É interessante, né? Então, uma biblioteca livre como essa É uma ideia muito legal Aí beleza, eu falei, vou desenvolver Então, vamos lá Pra começar Vamos pegar dois caras lá da empresa que... Vamos dizer assim... O trabalho deles é ver vídeo no Youtube e falar do MSM E entrar no Orkut Vamos unir a equipe Eles estavam meio parados, assumiram a equipe E estão trabalhando nisso Logo que o Kinect saiu Eu esperava que fosse demorar um pouquinho mais Mas acabou saindo mais ou menos No terceiro prazo que foi passado, né? Eu pensei, caramba, a gente tem que correr Acabou de sair, né? Vamos já soltar a biblioteca livre que vai... Vai explodir, né? Todo mundo vai me falar Então, passou uma semana Apareceu que o Kinect tinha sido hackeado Pra poder trabalhar com o Linux Então, é interessante Software livre, o negócio é muito rápido Então, a mesma coisa foi com o controle do Wii Logo que saiu, eu falei Vamos fazer os... Não, já era, já fizeram Então, de qualquer forma A biblioteca deve sair entre fevereiro e março do ano que vem Ela, diferente do Kinect, não precisa de uma distância muito grande Lógico que dependendo da forma que você trabalhar O tipo de movimento que você vai fazer é um pouquinho diferente Mas a ideia é uma biblioteca de visão computacional É... Voltada pra software livre Baseada na OpenCV E... Com foco em games Mas tem mais coisas que dá pra fazer com visão computacional Quem dá mais uma ideia aí? Ele já vai ganhar um brinde É uma camiseta que ele vai ganhar, Gabi? Não? Não é uma camiseta Então, vale obrigado, né? Tá certo A próxima vez eu vou trazer uns brindes Alguém tem alguma outra ideia? Automação Quem falou? Pô, cara, todos os brindes vão partir do Kinect, Gabi Automação Eu vou já trocar o slide Eu pensei que vocês não iam ter nenhuma ideia Eu ia virar o slide Mas todo mundo tem bastante ideia Automação, cara Eu acho que tem uma série de máquinas com software proprietários Que são baseadas na OpenCV A licença dela permite que você não abra o código do seu aplicativo Então tem uma série de máquinas que rodam o código de automação E que reconhecem, por exemplo, deformação em uma linha de produção Mudança de fluxo, mudança de velocidade Sem pontos, sem sensores Então a parte de automação No ramo de inspeção industrial, principalmente A visão computacional já tá bem madura Tá bem madura mesmo Veículos não tripulados Pra que servem os veículos não tripulados? Pra matar, né? Então se tem um avião Ele vai lá Não coloca nenhum soldado em risco E arrebenta o pessoal lá do Afeganistão e do Iraque A ideia é essa Mas eu também não uso pra visão computacional, né? Na parte de veículo não tripulado é bem interessante Eu acho até pra o Brasil Parece que o Brasil comprou Ia comprar um avião não tripulado Pra ficar andando na fronteira, não é? Quem ouviu falar disso? Então, isso em boa parte que utiliza Visão computacional Quem jogou Modern Warfare 2? Você se lembra que tem hora que você comanda Um aviãozinho pra jogar missile, etc? Aquilo é um exemplo de visão computacional, lógico, dentro do DM Por quê? O missile reconhece possíveis alvos E marca esses alvos Isso existe Toda essa tecnologia existe Então, o missile reconhece uma pessoa se envolvendo no meio do terreno E coloca um frame em volta dessa pessoa É um exemplo de veículo não tripulado Análise de situações Vamos supor que ele reconhece um grupo de pessoas E reconhece que no meio desse grupo de pessoas existe um soldado brasileiro Então, ele não vai jogar missile ali que vai matar um brasileiro Ou reconhece que é um grupo de crianças, ao invés de um grupo de soldados Tudo isso pode ser respeito com visão computacional Tem um exemplo Eu acho que tem um vídeo aqui De um software que reconhece os veículos que estão passando Isso é muito simples de desenvolver Utilizando a OPCV Coisa de 2, talvez 3 dias de desenvolvimento Você consegue fazer a camada de reconhecimento Estimativa, assim, uma moto, um carro, um caminhão Não é algo complexo de desenvolver Então, a parte de medida de segurança A respeito de trânsito É bem, bem simples de fazer Então, você consegue ter uma estimativa de tráfego O tráfego está aumentando o fluxo Não está tudo isso por vídeo Visão computacional serve para tanta coisa Tanta coisa que acaba ficando abstrata Serve tanto para a guerra Quanto para a parte de segurança Exames Em maio de exame médico Consegue fazer alguns diagnósticos Então, tudo bem Tem uma rede social que implementou visão computacional E um recurso Tem acertar quem é e o que fez E tem mais um vídeo Qual, tudo? Pô, cara... Gabi, tira aquele cara da sala fazendo, por favor Mas ele já deve ter visto a palestra O Orkut utiliza a visão computacional Para colocar aquele frame no rosto Vocês já viram? E tem uma biblioteca da zero da OpenCV Para PHP, que agora não me lembro o nome Que já faz isso Então, ela registra, ela pega na foto E passa a coordenada de onde estão os rostos, as faces Tem um aplicativozinho da OpenCV que a gente vai utilizar Que faz esse reconhecimento de face Tem algumas coisas que podem ser feitas para acelerar Eu acho... Ele é nativo É um pouco lento Então, tem alguns recursos Como o Adaguste Você fazer cascadas Que eu vou explicar um pouquinho mais brevemente O que são... Um pouco mais otimizadas E você consegue extrair dali Mais recursos Mais velocidade Ela fica um pouco mais rápida Análise de situação É interessante pelo seguinte Eu acabei falando aquele item Mas... O veículo antibomba Ele consegue fazer uma análise da situação Então, tem fumaça no ambiente? Não tem Tem pessoas no ambiente? Não tem Tudo isso É relativamente simples também de desenvolver Utilizando a OpenCV Ela tem uma série de recursos A visão computacional Tem tanto... Como eu falei Tem tanta coisa que dá para utilizar E a gente acaba nos... É muito avistado Tem muita coisa que dá para fazer E dá para fazer o RoboCop também Que vocês viram O RoboCop esteve na dor de futuro Mas aí tudo bem A gente pensa Tá, tudo isso é legal e tal Mas é um... É um faltão Para produto Que eu acho que Não cabe em tanto software Não vai entrar nisso Lógico que... Visão computacional O negócio é o estado da arte É o estado da arte da computação Ele usa processamento pra caramba Utiliza recursos pra caramba Memória Utiliza conceitos De... De algoritmos De reconhecimento de borda Etc... Então... Pô... É um negócio que o custo de desenvolvimento É muito grande, né? Então... Quando você encontra essas barreiras E coisas no estado da arte Pelo menos... O que eu aprendi É que o software livre É um ótimo caminho Por quê? As pessoas vão compartilhar informação Né? Software proprietário É o melhor caminho Pra você ter... Com esse compartilhamento E informação, né? Você não vê... O pessoal aí falando Pra você utilizar um... Sei lá... Compilador, etc... Modificado em... Em... De software proprietário Ou você também não vê... Pelo menos eu não... Eu não vejo... O cara te fala Não, pode usar... Usa minha biblioteca Me reporta erro Usa de graça Para quem você fizer Então... Coisas que estão no estado da arte Eu... Aí, pelo costume Vejo que o... O software livre É um... Um ótimo caminho Porque... Você vê universidades Estrutando informação Empresas Estrutando informação E acontece, por exemplo A realização da OpenCV E a gente vai dar uma olhada agora A história O que é a OpenCV? A OpenCV foi desenvolvida pela Intel Hoje está... Sobre as mãos do Willow Garage O Willow Garage É um... Laboratório É... De desenvolvimento de robôs Então... Visão computacional Voltada para... Para robótica É muito bom, né? Você... Como... A gente já teve um monte de ideias aqui A gente pode fazer robôs Que faz somente esse trajeto, etc O Willow Garage É um laboratório conceituado E pegou a OpenCV para cuidar Mas ela foi desenvolvida pela Intel O que que uma empresa... Por que uma empresa de processadores Desenvolveria uma biblioteca Que trabalha com processamento de imagens? Tem que estar defeito 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 Mas... Não... Não bem isso Mas ela tem... Ela tem um objetivo É software livre Ela não vai ganhar nada com aquilo Mas ela vai soltar de graça Para todo mundo utilizar Qual seria o objetivo? Então foi a primeira coisa que eu pensei Quando eu vi falar da OpenCV E a Intel Vocês conhecem alguma coisa Que ocupa mais processamento Do que tratamento de imagem? Então assim... Imagine uma biblioteca Eu sou produtor de processadores, né? Eu falo... Pô, mas não é uma biblioteca Que vai gerar uma demanda de processamento Muito grande Essa foi a ideia da OpenCV, né? A Intel fez com esse objetivo E ela tem uma biblioteca De tratamento de dados matemáticos primitivos Chamada IPL E... Que não conseguia A cerejinha do bolo de software de ninguém, né? Ninguém usava aquilo E eles fizeram a OpenCV Foi verdadeiro Até utilizavam Mas... Não era lá essas coisas Não era muito... Muito utilizada, não E... A OpenCV era... Com o IPL Ela... Ela fica bem utilizada Trabalhava numa velocidade muito maior Tanto que a maioria dos... E... Das variáveis que envolvem imagem primitiva Se chama o IPL Tem o IPL no nome até hoje E na OpenCV Por causa disso Então, o objetivo da Intel Era... Estimular a necessidade De... Processamento rápido E... E conseguiu Por quê? E a visão computacional Custa processamento pra caramba Não é LEP Não se faz nenhum software de visão computacional Pensando que ele vai ser LEP Porque ele não vai ser Ele tem uma necessidade de processamento estúpida E a ideia O foco Hoje É diminuir essa necessidade de processamento Então, a Intel fez um software Que... Muito bom, etc... E tal... Com uma quantidade de... De recursos enormes Com o tratamento primário E mais pesado Agora faz um caminho inverso Que é... Melhorar a performance disso Pra poder... É... Ser utilizado por todo mundo Só que assim... Tem uma... Uma característica nessa... Nessa... Nessa biblioteca Que diferenciava do BIM E o BIM É dar uma quantidade de imagem, não é? Então, a gente tá falando praticamente da mesma coisa? Ou não? É a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Bom... Não é a mesma coisa Não é a mesma coisa por quê? Visão computacional A gente tá falando de você tratar um vídeo Então, você tem ali 25, 30 frames 35, 32 frames por segundo E o processador tem que trabalhar aquele frame Fazer todo o tratamento Todo o processamento E devolver o frame Pra... Com as informações pra o aplicativo Então, a velocidade disso Tem que ser muito grande Logo Você tem uma necessidade De processamento de vídeo em tempo real Então, não adianta fazer igual ao output Tirar uma foto aqui E depois mandar pro e-mail de cada um Onde que tá no rosto Não era essa ideia A ideia é o aplicativo reconhecer isso E já apresentar pra vocês O resultado É mais ou menos essa... Esse é o foco da OpenCV É trabalhar numa interface Que tenha todas essas... Todas essas... Esses ressourços Esses recursos E que trabalhe utilizado Pra fazer tudo isso em tempo real Mas que recursos seriam esses? Que recursos precisam uma biblioteca Que trabalhe diretamente Com vídeos em tempo real Pra tratá-los E dar lista a informações Bom... Uma interface de janelas simples Eu vejo que essa interface de janelas simples Da OpenCV Foi desenvolvida mais com o foco Em... Prover... Uma ferramenta de widgets Pra qualquer plataforma Por que? OpenCV roda em... Em Windows Roda em Linux Roda em Mac Roda em qualquer POSIX Que você compilar Bom... Então quer dizer que Pra cada uma delas Eu vou ter que me ligar No formato de janelas Do sistema operacional? Não é muito inteligente Então eles fizeram Um Higgy Que é uma... Uma interface de janelas universal Onde você compilar o OpenCV Que já leva o Higgy junto E... Auxilia nessa parte Na entrada de janelas E a parte de vídeo? Você não vai ter que abrir o vídeo Ler o vídeo Abrir a câmera Ler a câmera Ler a imagem diretamente Você vai trabalhar com um tratamento de vídeo direto Então... A OpenCV já traz um sistema de entrada e saída de vídeo Prontinha pra gente trabalhar ali Quem já trabalhou com qualquer coisa de vídeo aqui? Assim... Abriu um AVI Leu, apresentou Fez um... Um media player aí da vida Nosso amigo Já levou todos os prêmios de vocês Já que é o lado mais ativo aqui da palestra Né? E foi complexo pra você implementar isso? Foi em Java Foi em Java, né? Foi em Java, né? Tem um... Um sistema que trabalha com JNI Até outro slide Mas o OpenCV também tem um backboard pra Java Quem programa em Java aqui? Quem não gosta de Java aqui? Dessa vez eu dei azar Mas sabe o que que é interessante? Geralmente quando eu faço essas duas perguntas Uma em cima da outra Metade levanta aqui Metade levanta ali Aí você já vê uma fonte de notebook Indo de um lado pra o outro Parece uma briga de torcida Eu cheguei à conclusão que o Java é Ame ou odeie, né? Não tem o meio... O meio caminho ali O cara... Ou ama ou odeia Java Não tem o... É igual o C C também Você ama ou você odeia Programador C Quantos tem aqui? Cara, então corre Se der uma briga de torcida Ele só... Ele vai sair machucado Quem não... Quem odeia não vai vencer Quando lembra da universidade Lembra do professor Lembra das listas encadeadas Do hippie Da alocação de memória Que você desalocou Esqueceu de... Que no... Que já tinha desalocado Desalocou duas vezes Deu double free Quem se lembra daquele programa Que tava rodando certinho Que você esqueceu Um asterisco E por isso deu tudo errado Levanta a mão É... Só ela, cara Então tá tranquilo Eu acho que o resto Então me experimentou C eu me odeio Pessoalmente eu amo A linguagem C C++ Prefiro C Sou um pouco mais Fulista em desenvolvimento É uma... O que é uma... Uma má notícia pra vocês Porque eu pensei bem Inteira escrita em ser Mas aí depois tem Uma explicação assim Que suaviza isso Mas peraí Pra você é bom Já que você gosta de ser, né? Bom... Ela oferece mais de 500 algoritmos De tratamento de vídeo E imagens Então Tem uma série de filtros Pra otimizar a imagem Pra poder ser processada, né? Que é diferente Você pegar uma imagem toda embaçada Uma imagem onde você tem que fazer Uma detecção de borda E tá faltando um pedaço Exatamente do ponto Aonde finaliza a borda A OpenCV trata tudo isso Então tem 500 algoritmos É coisa de mais E já tem embaixo Algoritmo de detecção de borda Detecção de objetos Isso... É uma ciência complexa Não é... Não é algo muito simples Matematicamente É intenso Então a... A OpenCV Ela já traz um... Pronto Um esquema Implementando Um sistema chamado Har-like Quem já ouviu falar de Har? H-A-R H-A-R Não tem mal, né? Dessas vezes não tinha ninguém Har... É... Tinha um cara chamado Ah... Era... Alfred Har Alfred Har Alfred Har Ele desenvolveu um esquema matemático Que... Você tinha um objeto E uma janela Para esse objeto Então assim... Dentro de uma matriz Você tinha alguns números Eu vou ser bem breve Nessa parte de matemática Porque eu... Quem não gosta de matemática? Quem odeia matemática? Quem gosta muito de matemática? E tem um pessoal que nem... 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 Não teve nenhum trauma Bom... Quando você... Pega assim... Esses algoritmos Fica meio traumatizado Ele tinha um... Um esquema chamado... Wavelets O que que era o Wavelet? Wavelet é uma onda... Quadrada... Que tem um... Um padrão... Um padrão exato... É... No algoritmo Ele andava esse Wavelet Dentro da matriz Para poder encontrar Uma série de números Basicamente essa era a teoria do... Eu acho que era Alfred... Har... Mas o sobrenome do cara é Har... Se vocês procurarem no Google Vem o resto É... Esse algoritmo Ele foi derivado Pela OPCB E eles desenvolveram Um esquema chamado... Harlight Parece com um Har Porque ele implementa o Wavelets E é o sistema que a... OPCB utiliza Para detecção de objeto Entre outros, né? Ela também tem o... K-Means Que são... É um outro algoritmo matemático Que aproxima o objeto E move uma janela Dentro de um frame É complexo também Para caramba De qualquer forma Tudo isso já está pronto Já está pronto Para você poder utilizar Dentro da CV E... O que que é Machine Learning? Quem tem uma ideia aqui De Machine Learning? Um homem de nosso amigo Aprendizado Aprendizado Mas... Que tipo de aprendizado Assim? Como que... Como você ensina algo Para o computador? Isso que... Isso que... Extraem características Tem que ter um mecanismo De classificação Tem que ter um monte de uma regra Esse cara já vive em outras palestras Ele não me é estranho Ele não me é estranho É que na realidade Eu não queria falar para vocês Mas ele é um confrontado meu Trabalha lá no Metacore Quando... Ele vai sempre... Ele sempre vai nas minhas palestras Que aí eu vou perguntando E quando ninguém responde Ele vai lá e responde para mim Mas é exatamente isso Machine Learning É outro assunto fascinante Que já vem tudo pronto Dentro da OpenCV A parte de Machine Learning Então vamos supor Que eu tenho uma foto Do nosso amigo do programa em C O seu nome? Ronaldo Eu tenho uma foto do Ronaldo Pode dar tela azul Como pode não dar, não é? Mas tudo bem Eu tenho uma foto do Ronaldo ali Eu treino o computador Para poder reconhecer O rosto do Ronaldo Sobre uma certa iluminação E sobre uma certa posição De inclinação Em relação ao rosto dele A partir dali Desse treinamento Qualquer local que tiver Ronaldo O Ronaldo Ele vai reconhecer O Ronaldo está aqui Está ali Está aqui Independente de mudanças Mudanças de inclinação Mudanças de iluminação Mudanças de iluminação Não é? E mudança de distância focal da câmera Isso importa muito Para a visão computacional Mudança Por exemplo Sei lá, a câmera tem um contraste maior Então ele Está bem Bem mais Bem mais queimado E parecendo colombiano E ela vai reconhecer Ela fala Não É o Ronaldo ali Essa parte de visão De machine learning Não precisa ser necessariamente Utilizado só para isso Pode ser utilizado para um monte de coisa Mas machine learning É uma ciência bem complexa E é o que você já tem implementado Entre elas Simple Vector Machines Hard A letória implementa Hard Cascades K-Means Tem uma série de sopa de letrinhas Que se vocês baixarem o PCD tem na documentação dela Que é a parte de machine learning Por que que isso é bom? Eu não tenho só uma suite de detecção de rosto Eu posso, por exemplo, detectar Como eu falei O padrão da cadeira aqui Você treina A Cascada Hard Tem as ferramentas Já de treinamento Dentro da PCD E a partir dali Ela passa a reconhecer A cadeira Por exemplo Se você mostrar essa cadeira Ela reconhece Essa cadeira, etc. Independente da inclinação daqui A parte de machine learning Tem que ter um quadrinho Mas a parte de machine learning É bem importante Nessa No recurso de visão computacional Para, por exemplo Reconhecer que é um soldado A uma criança Bom Vamos lá Aqui a gente estava falando sobre isso aqui Detecção Reconhecimento Aqui tem uma fotinha Que a resolução está péssima Mas está mostrando Detectando o rosto de todo mundo Do... Da foto, né? Bom Qual PCD tem que fazer tracking? Para que que serve tracking? Quem tem uma ideia do que que é o tracking aí? Um ambiente Nosso amigo Que o cara acabei de conhecer, não é? Rastrear o objeto Rastrear o objeto, cara Exatamente Então vamos supor que eu Eu até vou precisar Uma das... Tem um... Um algoritmo de CamShift Eu precisaria de algo Com uma cor diferente Mas dá para a gente fazer... Eu vou fazer um teste de tracking É... Para vocês poderem ver como funciona Mas exatamente é isso O tracking Vamos supor Eu treino a câmera Para poder seguir isso aqui E eu movo Esse objeto E a câmera E o computador sabe Qual foi a transformação desse objeto Para... Para frente Para trás Entendeu? Independente da câmera ser Um... To be plane É um plano 2D Enfim, né? Mas o... A câmera consegue fazer esse tracking Consegue fazer... É... Esse acompanhamento do objeto Ou saber... O objeto... Existe uma transformação na imagem Muito grande para o lado direito Para o lado esquerdo Que é o motion template Toda a parte de calibração Por que calibração? É... As câmeras... Tem um negócio chamado Distância focal Que é... Qual que é a distância É... Do ponto de conversão Da... Da imagem na câmera Para a perspectiva final Então... Quem aqui bate foto? Curte fotografia Com câmera reflex Aquelas câmeras que trocam a lente na frente Ou... Quem não... Pentax Existe um negócio chamado Distância focal Que quem... Quem é fotógrafo? Fotógrafo mesmo Dei azar de não ter nenhum fotógrafo Você tinha que ter falado Que era fotógrafo Eu vou ter que descontar 50 reais Lá daquele negócio combinado É... Fotógrafo tem um pouco de frestura Com isso Tem até uma dica Você quer deixar uma mulher Muito feia E muito gorda Você coloca bem pouco menina Você coloca por exemplo É... Dezoito milímetros de distância focal Ela vai colocar aquela cara de bolacha Na câmera Por quê? É... Uma... Uma distância focal baixa Tende a deixar a imagem Mais convexa Então... A distância focal Ela dá aquela... Vocês já viram aquela foto Chamada Fichar Parece que uma câmera Tira uma foto que pega tudo Todo o ambiente em volta E fica parecido com uma bola No ambiente Então... Aquilo lá é uma distorção Porque é uma distância focal Muito baixa Então... Sei lá... 4 milímetros 5 milímetros A distância focal Muda completamente a imagem Entre os fotógrafos Eles tem uma brincadeira De fazer a foto geralmente De 80 a 95 milímetros Que é a que deixa a mulherada mais bonita Não arruma celulite Não arruma estria Não arruma nada Mas deixa o rosto bonito Não fica... Como... Um rosto... Harmonioso E dá... Pelo outro lado Uma forma com a distância focal Bem menor Deixa, por exemplo O nariz grande A bochecha Vai ficar mais arredondada O meio do rosto Vai crescer É uma brincadeira interessante Para se fazer Se vocês pegarem uma câmera dessas Na mão Ficar testando esse sistema De distância focal Mas eu não tenho a não saber A distância focal De uma ULCãzinha Dessa, por exemplo Então, com a UPCB Você consegue fazer Essas calibrações Como, por exemplo, essa Ajustar a imagem Para uma determinada Distância focal E... Fazer estimativas mais precisas De deformação da imagem Isso deforma completamente A imagem final Para a biblioteca Então, recursos de calibração Como esse São importantíssimos Se não você pensa, por exemplo Que o ambiente é muito maior A distância que o objeto Está percorrendo É muito menor Quando na realidade Não é É um negócio De distância focal A parte de calibração No UPCB É bem... É bem interessante Bom, tem bastante Bastante função A gente vai dar uma olhada Em alguns... Alguns suncurs Que implementam elas E... Aí a gente consegue dar uma... Tem uma visualização Um pouco melhor disso É difícil começar A programar com o UPCB? Não é Não é Se você programar na linguagem Que você... É... Que você está usando o binding Não é Outra linguagem É lógico que a curva vai ser maior, né? Por exemplo Para quem... Para quem programa em C Esse aqui é um código Que é relativamente simples, né? E a UPCB Ela cobre praticamente Todas as fases Do processo de desenvolvimento De visão computacional Então você... Tem aqui... Vocês lembram da Raid Gui que eu falei? Vocês estão vendo aqui Raid Gui Ali na primeira linha Bom... Logo em seguida A gente tem a declaração de main Normal Aqui... Esse CVNM de Windows aqui Ele cria essa janela Cria uma janela Que o nome dessa janela É exemplo E que... Se você redimensionar a janela Ela vai redimensionar para o tamanho Vai redimensionar a imagem No tamanho da janela Para preencher todo o canvas Então aqui... Para você criar janela Você só usa isso aqui É simples, não é? Né? Quem achou complicado? Então não é complicado Concordo com vocês Para você... Para você se lembra De todo o problema Que você teve Para poder abrir o AVI E etc... E começar a tratar? Então aqui não Aqui você dá um create file Quieto E aqui se você passar O... O... O AVI Ele já vai abrir o AVI Então ele vai tratar o vídeo E fazer todo o reconhecimento do vídeo A gente pode utilizar aqui O camCaptor Que ele pegaria da câmera Ao invés de pegar do... De um arquivo Mas é bem simples Você vê Captor aqui Queria uma tarefa chamada Captor E cria... E pega esse arquivo aqui E abre E já deixa pronto aqui Um handle Para poder ver E como que você lê? Carry frame Ou seja, você já sai saindo... Você já sai... Lendo o vídeo Daquele arquivo Aqui tem a instância aqui do Captor Que você notou o CVCaptor Então é bem simples Não tem... Não tem nenhuma dificuldade Não tem nenhum problema Tem um erro aqui no código Aqui está exemplo Aqui está exemplo 2 O código aqui não ia funcionar O inferno é estrear janela Você tem que... É... Se você tivesse um S Que ele não ia retirar De qualquer forma Um erro de tipografia aqui, né? Bom... Aqui... Vocês se lembram que eu falei Da IPL? Ó... IPL... Image... Frame... Então o que acontece? Eu crio aqui uma variada Para guardar o frame E o frame Eu peço para ele pegar o frame Do vídeo que eu abri Abri o vídeo aqui, né? Aí eu peço Pegue o frame Do vídeo Se o frame der problema Ele vai dar um break Se não, ele vai mostrar Na janela exemplo Aquele frame Aquele frame Ok? E vai esperar por um S Se você der um S Ele vai dar um break Simples, não é? Não tem nenhuma dificuldade Bom... Terminou de passar o vídeo Ele vai dar um release No arquivo Para... Para o literal O arquivo e o handle dele E vai destruir a janela errada Que não iria funcionar Queria destruir uma janela que não existe Mas, de qualquer forma Tira-se esses dois aqui E ele vai destruir a janela Bem... Não tem nenhuma complicação até aí, não é? Tirando a parte de regra De visão computacional Que é um pouquinho mais complexa A OPCV Não traz muito problema Para se trabalhar com ela Ela é bem simples Essas coisas tecnológicas Mas tudo bem Eu não programo em C O Ronaldo me programa em C? O Ronaldo me programa em C? O programa em C desde 82? Quando ele terminou o quarto casamento? Não é, Ronaldo? Mas eu não programo em C E aí, Alex? O que que eu vou fazer? Vou... Vou ficar triste? Não vai ficar triste Existem bindings para outras linguagens Existe bindings para Python Quem para que programo em Python? Ou já tentou? Python é legal Python é legal Eu gosto de Python Python é bem interessante Para se implementar com um subscript de game também Então tem alguns developers de jogos Que são alucinados por Python Tipo Python, Python, Python É bem interessante Para subscript, cara É muito animal o Python Bom C Sharp C Sharp Se eu for falar de C Sharp em um evento de software livre Talvez não seja a melhor coisa Mas quem programa em C Sharp aqui? O Ronaldo novamente Ah, legal Então tem um binding para C Sharp Para você trabalhar com o PCV E Java? Quem programa em Java? Ele lá, aqui, ali, ali, né? Metagem? Tem as duas metades, né? Bom Tem um binding trabalhando com o JNNI Para trabalhar com o PCV com o Java E tem um Um recurso muito interessante Acho que é FINE que se chama Que é uma interface só para reconhecimento de rosto em Java Não sei se vocês já viram Então, ele é um backport do OpenCV Que implementou só a parte de reconhecimento de face É muito interessante Ruby E per 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 tem alguns módulos lá no CEPAM Que se você procurar também São backports Da OpenCV E que... Quem programa em Per? Eu dei azar Eu tenho uma palestra Eu acho que... Não sei se foi aqui A palestra de realidade aumentada, BBB Foi aqui também? No Colisme Foi aqui, né? Eu dei a sorte Tinha um... Tava cheia a sala Tinha umas 5 pessoas, né? E eu perguntei Quem programa em Per? E os 5 levantaram Agora suspeito que eles estavam juntos Porque... Ninguém programa em Per aqui, né? Então, provavelmente era um grupo de pessoas E entraram na sala errada E ficaram sem jeito de sair Porque eles só tinham em 5, né? Já aconteceu Mas em Per Tem alguns módulos de... De visão computacional Utilizando a OpenCV Se vocês procurarem no C-PAN Tem um site Que junta todos os módulos, assim De... De desenvolvimento, né? Submódulos Pra você trabalhar Com Per E no meio deles Tem o... Alguns pra você Trabalhar com visão computacional O nome desse... Desse site é C-PAN Então, você vai lá no C-PAN Você pode baixar um... Um backport Pra algumas coisas Entre eles tem Pra visão computacional A gente vai dar uma olhada No... No... No samples distribuídos Pra vocês terem uma ideia Do que que o PCV faz, etc Como... Pô, porque aí eu falei Falei, falei, falei Tô falando é quase uma hora E até aí nada, né? Beleza Eu vou mostrar pra vocês terem Terem uma ideia Do que que dá pra fazer Os samples são De certa forma limitados Na funcionalidade Porque eles só querem realmente mostrar Que... É... A função básica do... Tirando do reconhecimento facial As funções básicas Da UTCV, né? Mas é bem interessante Então, nessa parte do slide A gente volta depois E eu mostro os vídeos Tem um recurso Muito interessante É... Que é um... Um algoritmo De empente Na UTCV O que que seria Esse empente? É o seguinte Vamos ver ali a laranja Né? Aqui tá a laranja O limão O kiwi Aí imagina que eu Perca aqui Um pedaço da laranja Onde eu tô riscando aqui Ele tá... Ele tá perdendo, né? Ele tá perdendo essa parte da imagem Então, assim Aquela parte ali Imagina que a imagem Tivesse daquele jeito Então, então É um recurso interessante Que ele completa pra mim Vocês estão vendo aqui Na esquerda Ele retirou Essa linha branca E completou Com o padrão Que tá ao redor Da linha Dá pra reconhecer Que a imagem Tava danificada? Não dá, né? Não dá, né? Interessante Só que tem... Lógico que não... Não faz mágica Se eu pintar Bastante coisa aqui E perder completamente Referência com A textura ao redor Ele completa Ele completa Como ele acha que Que deve ser Ele pega ao redor Daquilo E remonta E reconstrói Mas é um esquema Bem interessante Pra... Quando você pega Uma imagem E precisa recuperar Uma parte dessa imagem Dá pra gente fazer Acho que Isso aqui Como um... Um... Um passo Antes de outras... Outros tratamentos Da imagem Aqui no que Não dá nem pra ver Que tinha Que foi Prejudicado No entanto Se a gente mudar Um pouco mais Aqui assim Ele não vai ter informação Não faz mágica Mas Ele vai completar A forma que ele achar Que deve ser De qualquer forma Um prejuízo menor Na imagem ele consegue recuperar Interessante Essa parte de reconstrução de imagem Parece que Quem usa Photoshop Tem um recurso agora similar dele Eu não duvidaria de que ele esteja usando O PCV para fazer isso Mas tem um recurso agora que você seleciona Uma área E ele faz image complexa Nessa parte de empente Você tem uma área que foi prejudicada Da imagem, uma área que você quer assumir Ele pegar o padrão e replicar para ali Parece mágica, muito legal Tem um outro recurso interessante Que é utilizado hoje Por uma biblioteca De realidade aumentada Chamada Bazar Alguém ouviu falar do Quem não sabe, não tem a mínima ideia Do que é a realidade aumentada Quem tem alguma ideia do que é a realidade aumentada Ah, legal Realidade aumentada é o seguinte Talvez vocês tenham visto na televisão E não estejam se lembrando agora Tem uma imagem E essa imagem eu aponto Para o computador Pode ser o card E o computador coloca o objeto 3D ali em cima Na imagem final Vocês já viram isso? Não Quem nunca viu isso? Gabi, eu tenho internet aqui? Não? Bom, enquanto a Gabi descobre Eu vou tocando Mas eu tenho um exemplo no site da Metacore É um recurso bem interessante O Bazar Você tem qualquer imagem Que você treina ali Ele faz isso Ele é capaz de encontrar Um objeto Mesmo que Mesmo que esse objeto Tenha sido Obstruído em certa parte Dentro de uma imagem Olha que interessante Aqui Aqui nós temos Essa imagem Essa primeira imagem aqui Que foi treinada A UTCB foi treinada Com ela Houve um treinamento Dessa imagem Aqui Essa imagem estava Tinha uma caixa Que sabe sei lá do que Um Alimento De micro-ondas E a imagem estava aqui O objeto estava aqui A UTCB é capaz De encontrar esse objeto Mesmo Que tenha essa Obstrução parcial Novamente Ela não faz mágica Tem internet Prática ali Não né Na outra máquina Tem né Então posso Eu vou depois Depois do Sampers A gente faz a parte De dúvidas Mostra os vídeos E a gente troca Para outra máquina E eu Tenho alguns vídeos De realidade aumentada Lá no site Da empresa Mas basicamente É isso Ele é capaz de falar Esse objeto Está na imagem Está em tal lugar E a gente tem Uma parte dele Obstruída Isso é muito interessante É um recurso Bem legal Dependendo da capacidade De processamento Da máquina Você consegue fazer isso Em tempo real Um recurso Que eu acho Bem interessante Antes de mostrar O reconhecimento De face Que é o mais Sei lá Que mais chama a atenção Aqui É o Lucas Canade O Lucas Canade É um recurso É um algoritmo Que ele encontra Áreas de Distinção Dentro de uma imagem Então dentro dessa imagem Qual que é a melhor Quais são os melhores pontos Que eu posso utilizar Para fazer um tracking De um objeto De alguma pessoa Ou então De alguma coisa Que estiver em movimento O Lucas Canade Ele não é Utilizado para movimentos Bruscos Ele é utilizado Para movimentos Leves E dentro de um espaço Mas olha que interessante Ele consegue fazer Um certo tracking Dependendo da velocidade Que você moveu O objeto E ele encontra Quais são os melhores pontos Para ele poder fazer O tracking Do objeto É bem interessante Que você consegue Fazer um Um tracking Em uma certa Uma certa quantidade Eu acho que Esse é um recurso Bem interessante Para você fazer A parte de Motion Detection Então se você Tiver uma Uma situação Onde você precisa Seguir Transformações No ambiente Com o Lucas Canade Que é esse Academia Que implementa Esse algoritmo No PCD Vocês conseguem Fazer isso O código Não é complexo É um código Relativamente simples A parte A parte De interface gestual Nós estamos trabalhando Com o Lucas Canade Mojo Templates Que vocês vão ver aí A parte De arcastade Que é a parte De detecção de rosto Para quem tem Uma demonstração Aqui o Mojo Tem o leite A gente vê o seguinte Dentro da imagem É capaz de dizer Existe uma deformação Para a esquerda Existe uma deformação Para a direita Saber o sentido Dessa deformação Então com isso Você consegue fazer Toda a parte De interação O cara vai lá Passa a mão para cá O menu vira para lá Passa a mão para cá O menu vira para lá Que é uma das coisas Que a gente está fazendo Dentro do Dentro da nossa interface A gente está fazendo Totalmente baseado Na OPC Por causa disso Ela já traz Essas ferramentinhas Para simplificar O desenvolvimento Bom Por último Mas não menos importante A parte de detecção Detecção de rosto Que é o treinamento Que eu falei Não Dá para você Utilizar muito mais Dentro da OPC Eu acho que ela não vai detectar Porque essa câmera aqui É péssima Mas vamos ver Se a gente virar Para vocês A câmera não ajuda muito Não que a patéia Esteja se recusando A reconhecer Mas a câmera aqui Realmente não ajuda muito Mas é bem interessante Que Ela trabalha Já de uma forma Tão limpa Um código bem limpo Bem simples Que implementa O RAR Cascade No entanto Vocês estão vendo Que é bem lento A gente tem uma janelinha Aqui que até mostra Quanto tempo demorou Para computar A detecção Ela funciona de uma forma bem lenta Tem alguns recursos Que você pode utilizar Como A da Boost Que aumenta a velocidade De reconhecimento Nós estamos agora Numa fase De De testes De algumas cascatas Que nós produzimos Tem algumas ferramentas De treinamento Dentro da própria OPCV Que fazem isso E eu trouxe Dois vídeos Três vídeos Mostrando algumas utilizações De Visão computacional Esse que é muito simples De implementar Eu acho que em algumas horas Eu consigo produzir isso Eu peguei do Youtube Esse vídeo Você tem o carro passando E ele detecta o carro Se movendo ali Isso é Muito rápido De desenvolver OPCV Inclusive A gente poderia Reportar o carro E isolar a placa E tirar só a placa Do carro Isso aí eu acho que Que leve mais do que Cinco horas De desenvolvimento Para fazer Cortar Colocar E daí tem que até Falar com o banco Cuidados É bem simples De produzir É muito simples Não tem nenhuma dificuldade Tem umas câmeras De Câmera de Detecção Que já estão fazendo isso Que estão vendendo Que a pessoa Surveillance Câmera de segurança Que detecta a pessoa entrando Mostra a pessoa entrando E se movendo Mas isso é muito simples De desenvolver É bem rápido Aí o cara Não tem muito bem O algoritmo Mas é um vídeo de exemplo Para a gente ver Alguns exemplos práticos De utilização Esse aqui foi um trabalho Que eu encontrei Que eu achei muito interessante Apesar de que Nós estamos implementando De uma forma diferente Que é uma Ele está Removendo o resto da imagem E reconhece a mão E a direção do dedo Esse é um trabalho interessante Que eu pretendo implementar Algo similar Implementar algo similar A isso Só que na nossa interface gestual A gente está trabalhando Com um direcionamento Um pouco diferente O foco Nosso foco Um pouco diferente Então isso não deixa De ser um trabalho Muito interessante De ser visto Implementar isso Não é tão rápido Quanto o outro Mas Também não é tão complexo Isso é relativamente Relativamente Simples É claro A forma de implementar E por último Isso aqui não existe Mas eu Eu acho que não é Não é difícil Que a gente veja Isso aí Talvez Talvez a gente não veja Os nossos filhos não vejam Mas é uma proposta De interface animal Animal Se um dia De acontecer isso Uma pena que está sem som Vou aumentar um pouquinho aqui É uma proposta De interface gestual Com realidade aumentada Seria interessante Seria interessante Se fosse assim Ou não É uma proposta É uma proposta Se fosse assim Não pode Não pode Não pode Estão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O computacional está no estado da arte agora. No estado da arte. Então, você já vê bastante coisa interessante, como o Kinetic, não deixa de ser interessante, que comentou, não deixa de ser interessante. Tem muita coisa ainda para ser implementada, principalmente na parte de otimização. Para alcançar o negócio desse, tem que otimizar muito. No entanto, a gente vê cada vez mais na mídia aparecendo câmeras que tiram a foto quando a pessoa sorri, câmeras de segurança e de tráfego que reconhecem o carro passando, a parte de o airfare, eu gosto muito da parte do airfare, que é equipamento lotado para a guerra. Nos próximos anos, a gente deve ter boas surpresas. E não é difícil de começar a desenvolver utilizando essa tecnologia. É algo totalmente plausível. Não é nada... Nenhum bicho de sete cabeças, nem tecnologia do outro mundo. É isso, eu tentei fazer uma visão geral da parte de visão computacional, mostrar um pouco dos templates, um pouquinho de cor, um pouquinho de tudo, porque em uma hora dá para mostrar tanta coisa sobre isso. Mas eu deixo a proposta aí para a Gabi de, quando ela puder, fazer um cursinho aqui para vocês, a gente faz uma iniciação ao PCV, pega um objeto na sala e passa a gente com a câmera, é super legal. Ok? Alguém tem alguma dúvida? O que é que ele implementa de estereoscopia? Estereoscopia, a UPCV implementa toda a parte de estereoscopia, mas uma ideia que eu tive, eu não gostei muito da forma da implementação dos recursos de visão 3D estereoscopia da UPCV, então eu acho que seria interessante você fazer um threading, né? E nesse thread você abrir as duas câmeras, utilizar o cálculo dela de distorção de um vídeo para o outro e distribuir entre dois displays independente e tratar os dois vídeos de forma diferente. Ela tem um recurso que está no CDAUX, que são os módulos auxiliares, que faz todo o tratamento de vídeo estereoscópico já, então você passa as duas fontes de vídeo para ela e ela transforma isso em um vídeo estereoscópico e distribui dois displays já. No entanto, o CDAUX, a tendência dele é ser descontinuada, porque realmente a estereoscopia ela está em uma outra camada. Está em uma outra camada. No entanto, a implementação é bem clara. Você pode fazer o threading, capturar os dois vídeos, tratar os dois vídeos de forma independente, depois fundir a parte geométrica, fazendo todo o cálculo de deslocamento entre as duas imagens. Ela implementa, mas fazendo a mão eu acho que é melhor. Mais alguma? Alguma dúvida? Sim, tem um vídeo de realidade limitada, né? Eu vou passar... Gabi, para passar o vídeo para cá é só passar tranquilo? Para quem não viu a parte de realidade limitada aí, olha. Sim, dá a ver aqui. Já mesmo assim, é abanço. Não tem que mudar para lá, não é? Só briga. Tem microflash? Pega ali. Tem microflash? Tem piramide. Obrigado. Eu acho que vocês não podem ver o YouTube daqui da rede, né? Não, bem, os nossos vídeos estão lá. Eu já vi até que nem abriu aqui, né? Geralmente ele abre aqui. Tem um vídeozinho de realidade aumentada aqui. Eu acho que não vai abrir o YouTube, né? Eu vou abrir aqui, né? Ai, que pena. Deixa eu ver se eu tenho esse vídeo aqui. Eu acho que eu não tenho. Bom, tem no site da Metacore, tem um vídeo, esse aqui. Aqui não dá pra ver muito bem, mas aqui tem um tecladinho, né? Tem um card em cima do computador. E aqui tem dois boxeadores, né? Meio cartoon, lutando em cima do card. Então você joga com a câmera. Você tem a câmera e o card. Você coloca ali o card. E em cima do card aparece o boneco 3D. Então o boneco corre em cima da mesa, em cima do teclado e tal. Tem um jogo pro Playstation 3. O Playstation 3 também implementa visão computacional através de uma câmera chamada Playstation Eye que é tudo baseado em realidade aumentada. Se chama Eye of Judgment. É um jogo muito legal. Recomendo a vocês verem o YouTube. Não daqui, porque vocês não podem, né? Eu vou colocar... Relaxa que eu vou colocar numa crítica lá o evento que deve ser aberto YouTube pra todo mundo da rede. Não é, Gabi? A gente já... Talvez ajude de alguma forma. Bom, vocês podem dar uma olhada no site depois. Lá tem o... Tem alguns vídeos de realidade aumentada. Tem um livro também que a gente produziu. Aqui baseado em realidade aumentada. Então você interage com o jogo utilizando o livro. Bom, sim. A ideia era essa. Era mostrar pra vocês um pouco... Um pouco de visão computacional, realidade aumentada, reconhecimento de face, etc. Então fica aí um... Pra Gabi uma dica. A gente, de repente, pode fazer um curso disso. Seria desenvolvido em C, que é o que eu programo mais, mas fica um convite, né, Gabi? Ok, obrigado, pessoal. Aplausos Antes de ensinarmos, o Comitê de Implementação do Software Livre do Governo Federal investe em capacitação através de palestras técnicas e cursos como forma de enraizar o software livre, como melhor opção a ser adotada pelo Governo Federal. Os nossos próximos eventos estão agendados para o dia 7 de dezembro, às 14h, no Auditório da Regional Rio de Janeiro, Porto, com a palestra técnica, apresentação de aplicações críticas, uso de geoprocessamento e computação gráfica, com apoio ao desenvolvimento dos sistemas para a indústria de óleo e gás. No dia 16 de dezembro, às 10h, no Auditório do Céu de Fortaleza, a videoconferência web com o Open Meetings. Agradecemos a participação de todos e do palestrante. Obrigada. 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 Obrigado.